Claro, vai, vamos fora é Paulo Guedes. E o Guedes é muito mídia também. O Gustavo Salles já caiu fora, mas a gente foi passando. E é músico. Então ele fez uma apresentação lá, congela pra gente, muito apontida lá na conferência, e hoje ele veio com a banda. Sou famoso, podia fazer publi post, podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas não. Quer torrar o nosso dinheiro. Escolheu isso. Não foram quatro anos difíceis, foram quatro anos infernais. Foram quatro anos de pesadelo. Meu Deus, ela pôs a mansão dela, que custa quase seis milhões de reais. A vinda. Ai, o marido foi demitido da Globo. Vai, amiga, vai defender o Fique em Casa Economia, a gente vê depois. A ex-atriz da Rede Globo de televisão, Lucélia Santos, gritou e manifestou-se pedindo fora Bolsonaro e fora Paulo Guedes. E foi surpreendida com as declarações e a resposta da jornalista Samanta Cavalca. A jornalista fez questão de lembrar de Thaís Araújo e Lázaro Ramos, que venderam suas mansões e foram demitidos da Rede Globo. Como diz Maju, o choro é livre. Também, né, foram desmamados. Quem deu um pinote esse dia foi a dona Thaís Araújo. Meu Deus, ela pôs a mansão dela, que custa quase seis milhões de reais. A vinda. Ai, o marido foi demitido da Globo. Vai, amiga, vai defender o Fique em Casa Economia, a gente vê depois. Vai, Thaís. Estão revoltados, estão tendo que dispensar, porque acabou a torneira que vocês se embriagavam. Foi fechada. Atriz fraca, né? Ela não é essas coisas. Já não é essas coisas. Fraca. Baixa, pode trabalhar, rapaz. Mas não. Era cravada na jugula do povo brasileiro, sugando, sugando, sugando. Mas também tem uma coisa. Esses famosos, eles estão entendendo que eles não são poderosos, viu? Então, eles não estão conseguindo mais interferir em paredão do bebê. Muito esperto, rapaz. Porque as pessoas são famosas. Podiam fazer public post. Podiam fazer isso. Podiam fazer aquilo. Mas não. Querem torrar o nosso dinheiro. Com tanta coisa pra fazer nesse país, esses artistas vão... Querem torrar o nosso dinheiro. Tá certo, presidente. Mande se lascar. Essa turma. Ivete, o Pica, o Lenka. E eu não vou botar o vídeo daquele metal do Zé de Abreu. Comente a sua opinião. Deixe o seu like. Compartilhe. Fui.